Aí minha gente, eu vou lavar aqui essas verduras, vou esterilizar com água e sabão e vou botar elas 10 minutos, de 5 a 10 minutos na água com uma colher de água sanitária. Aí minha gente, já lavei o alho também, sempre gosto de lavar todas as cabeçinhas de alho. Aí eu descasco a cebola para tirar essa capa que suja. Vira essa pele aqui todinha suja. E deixo só a cebola limpinha aqui. Em toda cebola eu faço isso. A outra também. Porque quando for esterilizar ali, com água sanitária, aí ela já está toda laçadinha, né, povo baixo. Vai, olha, você dá a paula, quando você for editar, aí você corta, entendeu? Aí eu vou tentar desembassar a câmera aí. Aí eu vou enxaguar e vou botar na água sanitária, eu vou tirar isso aqui, tá sujo. Vou botar na água, na água com a colher de água sanitária. Dá uma enxaguardinha, né, pra tirar o sabão. Aí eu vou botar nesse balde e vou levar pra outra água. Já está preparada ali. Aí, minha gente, eu já estou aqui com as verduras lavadas. A mesma coisa eu faço com alface e com coentro. Eu esterilizo, lavo com sabão, esterilizo na água sanitária, depois de tudo enxaguado. Aí está aqui, né, toda a verdura. Aqui eu estou no balcão do lado de fora. Aí eu ponho aqui uma colher de água sanitária aqui, essa medidinha, não está cheio. Tem mais ou menos uma colher de água sanitária. Aí eu coloco na água. Aí eu misturo aqui e coloco todas as verduras aqui. Eu coloco o alho também. Aí depois ele seca. Põe ele no sol, ele seca. Não estraga não, viu? Pimentão, a cebola, eu ponho tudo aqui. Aí eu coloco tudo na água. Eu mergulho bem aqui na água. Toda a verdura. Aí eu deixo por 10 minutos, mais ou menos. 8 a 10 minutos. Aí eu faço uma água novamente, né? Faço uma água para tirar a água sanitária. Lá, enxago bem enxaguado. Aí deixo secando. Aqui. Lembrando bem que tem que enxaguar, né? Tirar essa água sanitária. Aí, pessoal. Já está esterilizado aqui. Vou derramar a água aqui. E vou enxaguar com água limpa para tirar a água sanitária. Que eu botei de molho, né? Vou deixar aqui. E vou deixar descer essa água. E vou enxaguar com água limpa. Água corrente para tirar o sabor da água sanitária. Aí, minha gente. Eu vou botar aqui. Lavar aqui, né? Na água corrente. Tirar a água sanitária. Lavar toda essa verdura aqui. Deixar aqui escorrendo. Deixar aqui secando tudo bem aqui. E, quando tiver tudo sequinho, está pronto para consumir. Pode ser guardar na geladeira aí. E fazer higienizada as suas verduras. Para a semana toda, né? Se você quiser. Já para a semana toda. Já é bom você deixar tudo lavadinho assim. E esterilizado. Está vendo? A torneirinha aqui, destinada a corrente. E, né? Está tudo prontinho para usar aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. De como eu higienizo as verduras aqui. Como eu higienizo, né? Para consumir. Tem que ter muito cuidado com as verduras. Aqui a plantinha. Estou deixando ela descer. Aqui. Para ficar corrente, né? A água. E é isso aí. Faça na sua casa. Higieniza as verduras da sua família. E as frutas e as verduras, pessoal. Porque vem com muito agrotóxico. Vem com muitos micobros. Muitos germes que podem contaminar a nossa saúde, né? Porque vem com450. Olha. A harmonica simples. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.